O desmatamento na Amazônia teve queda de 30,6% no período entre agosto de 2023 e julho de 2024. É o menor índice dos últimos nove anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que desenvolve desde 1988 o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite. Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal. É também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade. Conseguimos resultados muito importantes o ano passado e esse ano, novamente, um resultado altamente significativo. Ao analisar os 70 municípios considerados prioritários para preservar o equilíbrio ambiental no país, houve queda nos índices de desmatamento em oito em cada dez cidades. Em Mato Grosso, a redução foi de 45,1%. No Amazonas, 29%. No Pará, 28,4%. E em Rondônia, 62,5%. Considerando os últimos dois anos, a redução do desmatamento chegou a 45,7%. Para se ter uma ideia do que isso representa, são 790 mil hectares de florestas que deixaram de ser destruídas, o equivalente a 790 mil campos de futebol. Os resultados são fruto de um conjunto de esforços colocados em prática pelo governo federal. Entre as principais ações estão a retomada do Fundo Amazônia e do programa Bolsa Verde. O aumento da fiscalização, o combate ao garimpo e a desintrusão da terra indígena e a nomame, além da Estratégia Nacional de Bioeconomia. Governar é escolher, escolher aquilo que realmente fala ao interesse público, que é preservar a vida, a saúde, o meio ambiente, ter compromisso com as gerações futuras. Parabéns pelo trabalho.